E olha aqui mais uma vez meus queridos, nesse lugar lindo e maravilhoso, gente, pia só, lá no fundo, olha, uma canoa passando lá, top, olha, lindo né gente, olha. Lá vai uma salana, alô paixão, agora um voo com o meu drone aqui, ó. Ih, bateu o sertão, estragou o meu drone, pelo amor de Deus, ou vocês que vem no rio aí, ó, Zé Maria e Zé Baguncinha. Vocês aí que gostam de tomar um gola aí, final de semana, deixa a lata suja aqui, acho que isso que é, nem sei o que, isso que é cola, não sei, aí vem enchente, vai pro rio, né, polui tudo, ó, pedaço de marmitex aqui, ó, só o bagaço. Se vocês continuarem assim, ó, daqui a um tempo isso aqui vai virar um lixo. Ô pessoal, quando eu era mais criancinha, mais novo, né, eu vim tomar banho aqui, você tá vendo esse pilar ali, ó, lá embaixo, tá tudo ocado, gente, ó. Essa ponte é mais velha do que o meu bisavô. Ô pessoal, teve um dia que eu vim cá, moço, cacete, vim pra dar uma olhada no rio. Aí o rapaz, lá no meio do rio ali, ó, ali embaixo aí, ó, tinha uma lontra, gente, mas eu acho que tava muito longe, eu não sei se era uma ariranha ou era uma lontra. Comendo os peixinhos, tadinho, tava suzinha. Deve que alguém matou a outra, né. Como eu sou ambientalista e não gosto de ver essa sujeira que o infilis deixou aqui, vou pegar e jogar no lixo, ó. Ô gente, não bota ter uma consciência aí, né, vocês vindo na beira do rio, pega o lixo e leva pra casa. Deve que nas suas casas tudo assim, né, sujo. Pia aqui, ó, eu vou ensinar a vocês. Pega a sacolinha, leva pra ali, ó, pra lá, vai levando e joga aqui e vai juntando. Tudo que vocês veem aí, ó. Ó, pega uns litros também que eu achei ali, ó. Olha, olha, pia só, que sujeira, meu Deus. Que horroroso. Que sujeira medonha. Eu peguei essas palavras com minha avó. Renega do Benedito, gente. Eita, povo poico. Ê, quem perdeu a calçola aí, ó. Ó, tem até uma pinga aqui jogada aqui fora. Vou pegar esse copinho, não precisa tomar café aí, viu. Precisa aprender como é que é bom jogar no rio aqui, ó. Cambada. Mais um saquinho aqui. E lá na frente, gente, a mulher teve a cara de pau de jogar. A fralda de criança, pelo amor de Deus, velho. Pra acabar, velho, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha aqui pra vocês verem aqui. Olha. Deixa eu ver se eu tô mentindo, olha lá. A fralda de criança no rio, mano. Que que isso, viu. Olha. Isso é porca lá na China, viu. Ó, quer dizer, aqui mesmo no Brasil, que ela é porca. Aqui no Brasil, ela é porca. Então, onde que ela foi, ela é porca. Ó, vou ensinar só uma vez. Eu aprendo com o Neubim aí, ó. Você vai pegar uma sacolinha lá. Vai pegar o lixo rapando aqui. Um, dois, três. Ô, tá muito devagar. Quatro, cinco, seis. Ô, tem um tanto de lixo aí, viu, gente. Mas faça o bem sem ver a quem. Agora eu vou apresentar pra vocês o lixo aqui, ó. A lixeira. Tá vendo aqui, ó. Vem cá e joga no lixo aqui, ó. Peguei ali embaixo, lá, ó. Beleza, gente? Vocês sabem ler? Olha aqui, de novo aqui, ó. Olha. Jogue o lixo no lugar certo. Eu vou dentro do quarto seus, na cozinha suas. Dentro do banheiro seus. Aô. 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 Fui, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Os bichinhos tomam água no rio, ó. Fui, galera.